A CIDADE NO BRASIL 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 3029-6679 Ou ainda, você pode passar na Musitec, que é, por sinal, um dos nossos parceiros aqui com patrocínio. Passe na Musitec, converse com o pessoal, pergunte acerca desse curso de sonorização, eles vão lhe informar mais acerca disso. Já falei, o blog do programa, mas se você também quiser entrar em contato com o programa e não ser pelo blog, quiser mandar um e-mail pra nós, pra dar sugestões, pra fazer comentário, escreva para ocaminhodavida.ipb, arroba hotmail.com, esse é o nosso contato, escreva pra nós. E se você, vamos falar hoje aqui acerca de angústias, acerca de problemas, e se você em determinados momentos da vida, passa por certas angústias e quiser uma palavra de consolo, nós damos a dica pra você, do nosso Disque Paz. Ligue no nosso Disque Paz, é uma ligação que não tem custo algum, a não ser o custo da própria ligação. Não há nada mais cobrado, além do custo da ligação. E o telefone, pra quem quiser ligar no nosso Disque Paz, é o 3025-3333. Você vai ouvir uma palavra amiga, para todas as horas da vida. Voltaremos daqui a pouco, então, com a pregação do pastor Paulo de Tarso, falando acerca de por que as coisas vão mal. Fique conosco aqui no programa O Caminho da Vida. O Caminho da Vida Todo homem elegante veste sempre o melhor Vitor Mancini Todo homem elegante sabe onde vestir-se bem Vitor Mancini Todo homem elegante tem A mais completa da cidade Livraria evangélica de Maringá Tem mais conforto, variedade Livraria evangélica de Maringá Livraria evangélica de Maringá Filmes e livros diversos No melhor lugar No melhor pra você Presente que toca o coração Livraria evangélica de Maringá Santos Dumont 2692 Livraria evangélica de Maringá Livraria evangélica de Maringá